O A-0 para o Botafogo, Jango Elano, Mato Grosso e Lucas do Rio Verde. Está garantindo... Olha o ABC chegando, pintou o gol! Gol! O Bismarck é do ABC! Jogada rápida, envolvente ali na grande área, o Bismarck apareceu como um raio. Teve tranquilidade, agora a torcida do ABC que faz a festa aqui na Fonte Nova e lá no Rio Grande do Norte também. Jogada rápida, rapaz, o Bismarck driblou o Donald Spies, teve a calma! A tranquilidade não se afobou na frente do goleiro, ó! Desafinta! Mandou para o fundo do gol, empata de novo o ABC! 2 a 2! Que se teve belo passe do Eduardo... Tchau! Tchau!